será que ronca galera olha isso galera tinha que ter um lampião no caminhão a primeira dele é pra frente a segunda também vamos dar uma olhada em mais um 113 aqui do senhor Milton Ventania, começando mais um vídeo aqui do canal do Tuta Sua, sou o Tuta e eu quero agradecer você que está aqui me assistindo em mais esse vídeo então aproveitei minha vida aqui em Belo Horizonte e fiz alguns vídeos aí pra vocês mostrando a frota do senhor Milton Ventania galera, então agora a gente vai mostrar esse 113 aqui caminhãozão da pega, caminhãozão indatado ali ó, meu amigo Chebinha trabalhava com esse caminhão aqui né seu Milton então estou aqui pra quem não conhece o senhor Milton Ventania está comigo aqui, está fazendo os vídeos aqui e eu vou subir no caminhão aqui pra ver mostrar pra vocês o cuidado olha só isso aqui galera vocês não estão entendendo o cheiro desse caminhão todos eles tem um bom arzinho ali né seu Milton tem uma fragrância ali galera ó o pessoal coloca um cheirinho ali pra dar um toque a mais mas olha o capricho do caminhãozinho também né, padrãozão painel de avião original tudo certinho, muito top top line normal, padrão né, original top line dele sonzão ali ó uns 69 ali cortininha original cortina dele ainda é original essa aqui talvez não seja mas aquelas traseiras ali ó original galera esse aqui deve ser um 97, 98 por ali é um 6 marcha também deve ser um 98 é muito top galera muito top os caminhões muito top mesmo esse aqui ainda traga na pega todo dia tem trabalho e o 103 não dá trabalho não não dá não dá enrosco não Cheba? não não enrosca? todo dia de trabalho aí galera ó eu vim aqui Cheba pra pegar umas ideias com vocês ah tá tá eu vim aqui pra pegar umas ideias com vocês seu Milton porque eu sei que aqui tem ideia boa isso aqui galera ó é uma ideia que eu quero fazer lá ó esse aqui é o 113 que era ele era topo virou um truque agora esse aqui Cheba esse aqui meu amigo eu vi cara eu vi que caminhão lindo cara olha só é é mesmo ah é isso aqui ó ela é bem maior ela é até um pouco mais robusta parece é isso aqui galera eu tive um probleminha lá vou ter que refazer isso aqui lá dependendo da altura que ela tiver lá não não dá pra segurar não não dá pra colocar ela tá aqui ó ela tá aqui ó você pode mandar ela também na sua é eu vou arrumar não é o ideal né porque essa solda aí pode é original é então galera vou ter que refazer lá e colocar isso aqui de novo porque como eu quero engatar uma tarretinha em breve aí é ideal deixar em cima dessa cantoneira aqui a galera ativa isso aqui aí eu seguro né aí eu seguro né pra você engatar aí você pode engatar eu não consigo ser engatar a rede sem isso aqui não é pode arrancar fora fica a roda inclusive né fica muito frágil aqui né aham isso é isso galera então voltando aqui pro 142 aqui esse tanque aqui é top demais hein Chebó aham eu comprei um desse aqui mas eu comprei do lado de cá agora eu preciso comprar é difícil de achar o outro lado de lá menor menor é então eu quero ver se eu compro aquele outro lado lá é aí ó ele é todo assim tá todo é mas isso aqui cara isso aqui é um charme o que fez nele aqui diferente foi pintou os para-lama que na época a galera pintava é e e cromou os estribos e aqui aqui foi cromado é é difícil de mais achar e esse aqui tá com o seu Milton comentou comigo que tá com 500 875 875 quilômetros 1000 quilômetros original você vê que ele é tudo ele tinha o símbolo aqui da pesquisadora é ah essa aí que raridade galera esse aí eu cago porra eu esse aí esse aí esse é difícil de achar galera é muito difícil ela tem foda aqui no uso do caminhão dele sabe sim e perguntou é só qual acaba pra ele aí eu falei eu não troco não mas eu tenho um negócio aí ele comprou pra mim eu fui lá em São Paulo esse caminhão tava em São Paulo ah esse o 42 tava em Morungá pra ele ah entendi aí eu fui lá olhei o caminhão ele não serve aí não foi o caminhão ele não me vendeu esse ele não trocou só troca não entendi entendi aí você comprou o dele você comprou o 13 só dá pra passar pra chegar aquele caminhão ali olha que história galera então se ele conseguir pegar aquele 142 ali ele teve que comprar um 113 que o cara queria pra poder pegar o 142 que o cara não vendia o 142 mas também um daquele ali é difícil do cara vender eu falei que foi o melhor negócio da vida que eu fiz é não é tá um 42 é um 43 top line top line 570 mil não existe é muito raro muito raro o seu Milton Ventania tava me falando galera que aqui na verdade é a frota do seu Milton de trabalho né seu Milton vamos falar assim aqui tem uma frota dos caminhões que trabalham com exceção lá do FNM né acho que o FNM não tá na na puxada mas não né mas esse 143 aqui top também top demais veio lá de Concórdia né seu Milton Concórdia ele veio lá de Concórdia seu Milton tava contando a história desse caminhão aqui também caminhão zero também né 94 esse 94 também 10 marchas tá na pega aí tá trabalhando ainda caminhãozão bom também né vou mostrar a pezinha então vou mostrar a pezinha por dentro esse caminhão aqui seu Milton tô pra falar pro senhor que eu nunca entrei num caminhão desse aqui nunca entrei numa pezinha galera primeira vez que eu tô entrando numa P93 né essa é 93 numa P93 ela é uma 8 marcha 8 marchinha caminhãozinho top 95 96 olha o interior desse caminhão galera olha isso olha só embleminha ali tudo feitinho certinho a cama aqui ó dá pra ver que foi feita ali ó painelzinho tudo original eu lembro desses botãozinhos verdes 418 mil é verdade meu Deus olha lá 418 mil original é muito top aí ó Chevrolação esse aqui também ó que ano que é esse Cheba segura a paleta aí ó esse aqui é mais antigo hein Cheba ó esse aqui também veio lá de Curitiba também veio de Curitiba aí galera ó é um manualzinho de fábrica galera olha isso 63 o ano dele 63 manual de fábrica ó é muito top tem documento dele aqui tudo você já andou com esse aqui Chabinho? tá é mesmo cara dá medo não dá não ó tu até aqui não você acredita você é doido gostoso velho é mesmo gostoso não digo medo é digo assim eu digo medo de alguém encostar em você né cara que que é isso aí Cheba tudo certificado de encontro de carro antigo ah tá entendi deixa eu até olhar aqui olha lá Curitiba ó convênio antigo Curitiba tá vendo? meu que legal isso certificado de participação do canelzinho 12 encontros galera 4 barras do Paraná 4 barras sim lá do ladinho meu que show cara que show olha o painel do canelzinho aí tudo todo inteiro top galera aqui você viu aqui que funciona ele é aqui que bate na arranque dele ah é aí cara você vira a chave aqui e aperta lá é ah que legal e é de fábrica isso certamente de fábrica galera deixava de fábrica é de fábrica você viu tudo aí? eu vi massa demais você instalou a seta dele é aqui ó a seta dele é aqui olha só a seta dele é aqui a primeira dele é pra frente a segunda também é igual o carro é lá é primeira segunda você tem certificado aí ó que coisa que coisa top cara e a seta ali pra cá eu viro pra cá é a seta pra lá pra cá ah tá pra cá é pra lá acho que é assim ó pra lá né é pra lá e pra cá e pra cá e pra cá ah é o contrário é o contrário é o contrário olha só que coisa linda hein aqui tudo pintadinho também e aqui também não foi feito nada originalzinho não foi feito nada também lá do sul lá de Curitiba o caminhãozinho veio de lá galera o seu Milton comprou lá de Curitiba aí ó carroceriazinha tudo olha o detalhe da carroceria galera olha que coisa linda que caminhão olha só é top demais vou soltar aqui e é tudo originalzinho né seu Milton eu já vi que você gosta de mais original né calotinha aqui ó ó olha o detalhe dele galera ó e aqui tá o que mais interessa né seu Milton olha só o motor da caminhãozinha qual que é essa daqui seu Milton não sei se Chevrolet 63 Chevrolet 63 mas ele é que modelo que ele é Chevrolet 63 esse é o modelo dele então tá aí ó o motorzão dele olha o cuidado galera tudo sequinho tudo certinho conta o que não é original dele aqui porque esse aqui é patinado o original eles puseram a guinissão também ah tá ali já é tirou o patinado tirou o patinado e aqui já é como se fosse eletrônico né a injeção é da conta só isso que não é mesmo a única questão que não é original do caminhão galera é isso aqui ó a injeção dele né que foi alterado era platinado foi tirado e colocado é é é é isso mesmo aí elimina o patinado distribuidor assim aí fica uma coisa arada aqui né é aí ó Chevrolet 63 é o modelo dele Chevrolet 63 galera comenta aí se você já viu um desse aqui isso também é raridade raridade né foi fabricado muito pouco dele é ó farolzinho aqui ó tudo intacto ele colocou ele 63 e 64 poucos dele poucos né dele aí já mudou a coisa antes desse era um modelo aí fizeram isso ah tá 63 até o farolzinho é diferente né diferente diferente aí galera ó olha que caminhão lindo tá aqui ó 6500 não sei se isso aqui é a série dele 6500 deve ser a série dele né então ó tudo certinho alinhadinho tanquinho original ó dá pra ver que é original ó calotinha teneuzinho tudo certinho olha que top galera ó tá até com Curitiba aqui né tá muito lindo muito lindo top poxa eu vou ter que ir agora agora esse aqui ó não tem até não nada se não é muita coisa pra ver cara é muita coisa é muita coisa eu desconhecia eu desconhecia isso hein desconhecia realmente nós não conhece isso não é eu desconhecia mais uma que eu aprendi hoje esse cara vai ganhar coisa esse aqui você não conhece mas assim é o macaco dele ah tá chicão que eu chamo ó o macaco dele aqui galera ó chicão e aí o cara solta aqui solta ele põe de boi da carrosseria e levanta aí roda a manivela ali aí levanta meu Deus e ele funciona até hoje? funciona funciona aí ó olha isso galera e aí o cara tira ele daqui e usa põe ele você põe ele na carrosseria em algum lugar onde é que você precisar põe ele pra e suspende aí galera mais um item bate a manivela aí e levanta que coisa doida cara isso aqui era era obrigatório isso aqui o seu Milton Chavinha tava me explicando aqui galera que era obrigatório na época ó tinha que ter o lampião e o chicão o lampião e o chicão é a dupla é a dupla o lampião e o chicão o lampião ali não era perozinho o motorzinho também tá você viu você é o meu lojinho o lampião eu cheguei a conhecer seu Milton o lampião assim minha avó usava no sítio o lampião que era que era a mas no caminhão eu não sabia que precisava usar o caminhão isso aí aí ó o 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 e esse aqui esse aqui é um xodozão esse aqui é bonito também hein Chavinha esse é tá louco aí galera ó esse aqui comenta aí galera se vocês já viram o bichão desse aqui olha que caminhão top galera eu tô agora aqui o galera que gosta de cano direto aqui tem um direto tão bonito faz o ronco ó ó ó e bateu e pegou né a descarga é lá no é lá na traseira né é lá no eu já vi esse caminhão já é aí galera ó penemezão todo original tudo original ó saídinha dele aqui no final ó será que ronca galera ó é muito top tá louco é muito lindo o caminhão é massa né é muito massa galera muito top aí ó todo originalzinho encaradinho muito top caminhão muito lindo caminhão nesse nível de acabamento é muito fino muito top você tava falando que ele corre é isso mesmo mas é muito o bicho tem carreira é diferencial longo ele é longo aí galera é um feminizão diferencial longo quem anda é ele dá 720 120 por hora é difícil difícil hein pra mim é um 70 tem 9 galera pegar 120 por hora ela é longo ela é longa ela é longa com a força é mas também um motorzinho reguladinho tudo certinho padrão mil 90 mil esse aqui eu comprei de banco assim né ah seu comprei ele é assim é me chiquei a cama dele era grande o cara foi o banco original mas ele me deu o banco ali tá no padrão original ele vem assim na época galera o truque vinha com a cama já né esse era um ponto legal também né seu meu truque 79 esse daqui já vinha com a cama esse é o padrão olha o teto dele lá tudo feitinho tudo certinho que lindo esse caminhão é uma pena que hoje não tá um dia tão ensolarado pra gente mostrar mais pra vocês o detalhe do caminhão mas é muito top galera muito top mesmo ó dá pra ver lá ó o escape ainda tá soltando fumaça lá o bicho tem pressão o bicho tem pressão galera eu não vou poder gravar tudo pra vocês ainda tinha um ônibus lá galera mas vai ficar pra uma próxima pra mostrar tudo pra vocês todos os projetos 111 eu passei por ele aqui os 143 a gente falou um pouquinho dele é muito caminhão aqui muito caminhão top que tem aqui o bicho 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 tem aqui